Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso da PM Paraná? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui. PM Paraná. Aprenda matemática. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações. Ativando o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, sempre que rolar um vídeo, com certeza vai chegar para você. E, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova social de que estamos no caminho certo. Olha que depoimento bacana da Cíntia, pessoal. Vamos lá. Passando para agradecer a vocês, profs. Renato e Marcão e ao MPP. Graças a vocês, com suas aulas no YouTube, gabaritei RLM na prova do IBGE hoje. Gratidão define. Cíntia Protti. Cíntia, muito bacana, muito legal o seu depoimento. E, pessoal, é isso aí. Não tenho palavras quando eu vejo um relato desse. Isso mostra realmente que estamos no caminho certo. Que o nosso objetivo está sendo atingido. Qual é o nosso maior objetivo? Transformar o seu sonho em realidade. E eu tenho certeza que juntos conseguiremos. Eu tenho certeza disso. Então, pessoal, sem mais, 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 caneta e papel na mão. E vamos a mais um aulão aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no som, se está tudo ok, tudo lindo. E vamos lá. A antecipação vai te levar ao êxito. Então, pessoal, já começamos aqui a nossa jornada para o concurso da PM Paraná. Temos a certeza que ano que vem vai sair esse concurso. E quanto mais você antecipar, melhor, com certeza, vai ser o resultado. A antecipação vai fazer toda a diferença. E no final eu vou falar do nosso curso. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Está aqui a nossa primeira questão. Bola rolando. Questãozinho de logaritmo. O pavor da galera aí. Vamos lá. Se log de 2 é igual a 0,30 e log de 3 é igual a 0,48, obtenha o resultado de log de raiz quarta de 12. Vamos lá. Antes de começarmos a quebrar a questão, Então, para não ter gritaria, vamos relembrar algumas propriedades. É o que eu falo. A matemática básica tem que estar no sangue. O aluno tem que saber radiciação, tem que saber potência. Então, todos aqueles assuntos da matemática básica, eles são cobrados aqui no logaritmo. Vamos lá. Primeira propriedade, raiz enésima de A. Pessoal, toda raiz pode ser transformada em uma potência com expoente fracionário. Então, raiz enésima de A é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N. Legal? Então, a primeira propriedade que o aluno tem que saber é essa daí. Que a raiz pode ser transformada em uma potência com expoente fracionário. Eu estou indo passo a passo, porque eu sei que o aluno tem dificuldade. E eu vou mostrar para você que é possível. Basta você prestar atenção e aplicar as propriedades corretamente. Então, essa daí é a primeira. A segunda propriedade que o aluno tem que saber é a propriedade da multiplicação. O produto, ele vira soma. Legal? Então, olha aí a propriedade do logaritmo. Log de A vezes B é igual a log A mais log B. Legal? Então, o produto, ele vira a soma. Tem até uma musiquinha, né? Log de A vezes B é log A mais log B. Log de A vezes B é log A mais log B. Então, pessoal, o produto, ele vira o quê? A soma. Fiz até uma musiquinha aqui para você memorizar. E a outra propriedade é a propriedade da potência, né? Quando a potência, ela tem um expoente, né? A potência, perdão, o expoente da potência, né? Se é uma potência, ela vai ter um expoente. Então, o expoente da potência, né? Ele cai, né? Multiplicando. É a regra do P-teleco, ó. Vamos lá. Log, ó. Tem uma potência aqui, ó. Vou criar uma potência. A elevado a B. Legal? Criei ali uma potência. O expoente da potência, que no caso aqui é o B, ele cai multiplicando, ó. Sempre. É a regra do P-teleco. Então, se tem um expoente, você vai lembrar da regra do P-teleco. Você vai dar um P-teleco, ó. É como se estivéssemos dando um P-teleco ali no B, ó. Puf! Se você der um P-teleco ali no B, B de bola, o que vai acontecer com B? Ele cai. Só que ele cai o quê? Multiplicando. Então, vai ser igual a B vezes log de A. Legal? Aparamos aqui as arestas. Trocamos uma ideia maneira para não ter gritaria lá na frente. Agora, a gente vai aplicar, né, as propriedades dentro da questão, dentro do exercício. Primeira coisa, raiz quarta de 12. Propriedade de potência ali, né? Eu vou transformar aquela raiz em uma potência com expoente fracionário, né? Eu vou usar a propriedade. Então, raiz quarta de 12 é a mesma coisa que 12 elevado a 1 quarto. Então, já ficaríamos com o seguinte, ó. Ficaríamos com isso aqui, ó. Log de 12 elevado a 1 quarto. Eu transformei aqui, ó, o radical, né, a raiz em uma potência, usando a propriedade. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a regra do P-teleco. Ó, vou aplicar a regra do P-teleco. Se tem o expoente, o que a gente faz? Dá um P-teleco. Só que quando a gente dá um P-teleco, né, o expoente, ele cai o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 1 quarto vezes log de 12. Aí, pessoal, a gente tem que fatorar o 12. Quem é o 12? Ó, por 2. Vai dar 6. Por 2, vai dar 3. E por 3, vai dar 1. Então, o 12, na forma fatorada, é 2 vezes 2 vezes 3. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Depois eu volto. Aí, pessoal, pra ficar tudo lindo, no lugar do 12, eu coloco a forma fatorada. 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Aí, ficaríamos com isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3. Mas, o que que diz a propriedade do logaritmo? O produto, ele vira o quê, pessoal? A soma. Então, eu posso abrir aquilo ali, ó. Né? É a mesma coisa que isso aqui, ó. Vou abrir o produto. É a mesma coisa que 1 quarto vezes log de 2 mais log de 2 mais log de quanto? De 3. Beleza. O produto, ele vira a soma. Tudo lindo. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir. Porque a questão já fornece pra gente os valores desses caras, ó. Vamos lá. Log de 2. Quanto é que vale o log de 2? Tá aqui, ó. 0,30. Tranquilão na nave. Quanto vale o log de 2? 0,30. Tranquilão na nave. Quanto vale o log de 3? 0,48. Tranquilão. Agora, pense em dinheiro. 30 centavos mais 30 centavos. Todo mundo. É uma linguagem universal. 30 centavos mais 30 centavos. 60 centavos. 60 centavos mais 48 centavos vai dar 1 real e 8 centavos. Ou seja, 1,08. Legal? Então, ficaríamos ali no final das contas. Qual seria o desfecho daquilo ali? seria 1 quarto vezes 1,08 que é a mesma coisa que 1,08. Opa! É o inimigo, imagina, na nossa aula. Que é a mesma coisa que 1,08 dividido por 4. Aí, vamos lá. Sabemos que é 1,08. Mas você vai utilizar o princípio, né? A técnica do esquece. É o princípio do esquece. Esquece por algum momento, por alguns momentos, né? Melhor dizendo, por alguns minutos que aquele número ali não tem vírgula. É o princípio do esquece. Então, ao invés de ser 1,08, você pensa no 108. É o princípio do esquece. Eu vou esquecer a vírgula. Então, eu vou dividir normalmente 1,08 por 4. Beleza. Vai dar 10, vai dar... 10 por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Vai 10, 2. Abaixo 8, 28. Por 4, 7. Resto 0. Só que sabemos que não é 108. É 1,08. Aí, você compensa. Né? Então, na verdade, o resultado não é 27. O resultado é 0,27. Marcando o V da vitória, qual seria o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado no concurso da PM Paraná. Então, pessoal, por mais que seja uma questão de logaritmo, olha como é importante a matemática básica. Você saber fazer as contas com vírgula, né? Usando os decimais de forma correta. Propriedade ali da radiciação, né? A raiz, ela se transforma em uma potência com expoente fracionário. E, claro, né? As propriedades tradicionais do logaritmo. O produto vira soma, né? E a regra do peteleco. O expoente da potência cai, né? Multiplicando. Beleza? Matamos aí a primeira. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para a segunda questão. E voltamos, né? Vou ficar aqui ausente porque se eu voltar, vou mostrar aqui para vocês. Corta a questão. Beleza? Então, deixa eu ficar aqui para a gente poder olhar a questão como um todo. Vamos lá. A próxima questão é de geometria. em uma plaqueta metálica de forma retangular foram demarcadas três regiões triangulares. T1, T2 e T3 T1, T2 e T3 conforme mostra a figura. Se a área da região T2 vale 20, o perímetro da placa retangular é igual Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Ele está dando para a gente a área do T2, né? Como é que nós encontramos a área de um triângulo? Vou colocar aqui a parte. A área do triângulo é a base vezes a altura sobre quanto? Sobre 2. Essa é a formulazinha da área do retângulo. Mas antes disso precisamos encontrar a base e a altura. A base do triângulo T2. Vamos lá. Esse lado é igual a esse. Não é isso? Só que esse lado aqui vale quanto? Vamos lá. 3X, ó. 3X mais X vai dar quanto? 4X, ó. 3X mais X vai dar 4X. Só que esse lado é igual a esse, né? Então aqui também vale quanto? 4X. Beleza. Então já encontrei a base do triângulo T2. Agora, a altura. Vou traçar aqui a altura. A altura. Ela vale quanto, a altura? Ela vale 5, porque esse segmento é igual a esse. Né? Então a altura ela vale quanto? 5. Agora eu já posso aplicar a fórmula de forma correta. O que que diz a formulazinha? Né? Da área do triângulo. É a base vezes a altura sobre 2. Então vai ficar 4X vezes 5 sobre 2. Isso tem que ser igual a quanto? A 20. Porque ele fala que a área do triângulo T2 vale quanto? 20. Aí virou matemática básica, pessoal. Ó. O 2 está dividindo e vai passar para o outro lado multiplicando. 4 vezes 5 20. 20X igual a 40. X vai ser igual a 40 dividido por 20 que vai dar quanto? 2. Só que ele está pedindo um perímetro, não é isso? Perímetro é a soma dos lados. Então, ó. Esse lado aqui, ó. Ele vale quanto? 4X. Se o X vale 2, 4X só pode valer quanto? 8. Aí, pessoal, matamos a questão. Por quê? Vou te passar um bizu. Perímetro, 2P. É a representação do perímetro. Perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Sempre. ao invés de você ficar somando um a um, você pode somar, você pode encontrar, melhor dizendo, o resultado, o mesmo resultado aplicando essa formulazinha. Então, perímetro. 2P. 2P é a mesma coisa que perímetro. Tio Marcos, por quê? Porque Deus quis, cara. Tira os porquês da tua vida. Para de ficar trocando ideia. É uma nomenclatura. 2P é perímetro. Legal? Pode acreditar. Então, o perímetro vai ser igual ao dobro da soma da base, que é 8, com a altura. Aí eu já caio direto no resultado. Aí, mais uma novidade aí para você. Vai ficar 2 vezes 13, que vai dar 26. Então, o perímetro da placa retângulo lá seria 26. Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Legal? Mais uma para a conta. E vamos lá. Agora, questãozinha de questãozinha de análise de gráficos. Então, vamos lá. Simbora. Uma empresa atua em três segmentos de mercado. A, B e C. O gráfico de setores mostra a distribuição percentual por segmento da receita total obtida por essa empresa em 2018. E todo mundo está vendo um gráfico aí. A, 48. C, 12. B, 40. Agora, vamos lá. IPC. Importante para caramba. Sabendo-se que a receita obtida no segmento A superou a do segmento B em 64 milhões, é correto afirmar que a receita obtida pelo segmento C foi igual. Então, vamos lá, pessoal. Utilizando aí as informações do probleminha. Voltamos no texto. Olha o que ele fala. O segmento A superou B em 64 milhões. Isso em dinheiro. Agora, vamos lá. Percentualmente falando. Aqui está o A, 48. E aqui está o B, 40. Então, percentualmente falando, o A superou o B em quanto? 48. Só diminuir. Menos 40. Quanto é que dá 48 menos 40? Vai dar 8. Então, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que 8% equivale a 64 milhões. Aí acabou a questão. Como ele está querendo o C, o C é quanto? 12. Então, 12% equivale a X. Legal? Se o percentual é maior, com certeza o dinheiro vai ser maior. Se as duas aumentaram, é diretamente proporcional e a gente cruza. Se as duas aumentam, cruza. Porque é diretamente proporcional. Cruzando ali os valores, acabou, né? Tudo lindo. 8X é igual a 64 vezes 12. X vai ser igual a 64 vezes 12 dividido por 8. Facão aqui, 64 por 8 vai dar 8. 8 vezes 12 tudo lindo. 96. Olhando lá as opções, gabarito, letra bravo, lindão. Mais uma para a conta. E passamos agora para a próxima questão. Deixa eu voltar agora um pouquinho. Já estou até com saudade de vocês. Legal. E aí, pessoal? Essa aula está sendo importante para você? Está legal? Estou sempre fazendo essa pergunta porque eu preciso ter a resposta do outro lado. E aí, está sendo legal? Você está gostando? Cara, deixe o seu gostei e no final dessa aula deixe os seus comentários aí no vídeo. Por quê? Isso é muito importante. O robozinho do YouTube, quanto mais likes e mais comentários, o robozinho vai entendendo que o nosso vídeo está sendo visto por bastante pessoas e assim ele vai propagando. E o bem a gente tem que sempre o quê, pessoal? Propagar. Com certeza vamos ajudar muito mais alunos, muito mais pessoas. E esse é o nosso objetivo maior aqui, transformar a vida das pessoas. Então, dá o seu gostei e no final deixe aí os seus comentários. Vamos lá para a próxima questão, questãozinha de frações. Marta comprou um pacote de biscoitos, comeu um sexto deles no período da manhã e depois dois terços no período da tarde. Ainda sobraram alguns biscoitos. No total, Marta comeu quinze biscoitos. o número total de biscoitos desse pacote. Cara, método MPP. Com certeza você vai matar essa questão de uma forma muito tranquila se você aplicar o método MPP. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir em fração quanto ele comeu do pacote. O que ele comeu desse pacote em fração. Para saber isso, a gente tem que somar as duas frações. Porque na manhã ele comeu um sexto e à tarde ele comeu dois terços. Então, para descobrir o que ele comeu em fração, a gente tem que somar isso daí. Então, vai ficar um sexto mais dois terços. Vamos lá. Método MPP. Multiplique embaixo e depois cruza. É muito simples esse método. Multiplique embaixo e depois cruza. Vamos lá, aplicando o método. Multiplicando embaixo, seis vezes três, dezoito. Não é isso? Opa, é o inimigo agindo. Vamos lá. multiplicando embaixo, seis vezes três, dezoito. Depois, vamos lá, seis vezes três, dezoito, depois cruza. Três vezes um, vai dar três. Seis vezes dois, vai dar doze. Três mais doze, quinze. Então, ele comeu quinze dezoito avos do pacote. Então, é como se fosse o seguinte, qual é o raciocínio lógico aqui? Como se nós tivéssemos ali dezoito biscoitos e ele comeu quinze. Se dezoito ele comeu quinze, isso tem que ser igual a quanto? Ele comeu quinze de dezoito. Beleza. Quinze dezoito avos. Só que isso tem que ser igual a quanto? A quinze. Isso ele já fala pra gente no problema. Então, quinze dezoito avos, que é o que ele comeu em fração, equivale a quanto? a quinze. Legal. Como é que a gente encontra o total? Até rimou, né? Por que que rimou? Anote isso aí na sua casa se você não sabe. Apareceu igual encontra o total. Repetindo. Apareceu igual encontra o total. Então, pessoal, sempre que acontecer isso, essa equivalência entre a fração e o valor numérico, cara, já prepara a mão. Apareceu igual encontra o total. Como é que a gente encontra o total, pessoal? Muito simples. Você vai pegar o valor e vai dividir sempre pelo de cima. E o resultado encontrado, você vai multiplicar pelo de baixo. pode acreditar, o bisu é forte. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. O de cima é o numerador. O resultado encontrado, você vai multiplicar pelo de baixo. 15 dividido por 15 vai dar 1. 1 vezes 18 vai dar quanto? 18. Então, quantos biscoitos tinha nesse pacote? 18. Gabarito, letra A. D. Aprovado no meu concurso. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Não vai embora, não, cara. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los, a galera que assistiu esse ou não. Muito obrigado de coração. Estamos começando a nossa jornada para esse concurso. Já corrigimos a última prova. e agora vamos começar a jornada com vários alunos, com dicas. E para, cara, te levar para um outro patamar, para realmente você chegar junto nessa prova, preparamos o seguinte. Está aí, deixa eu olhar aqui no meu retorno, tudo lindo. Está aí o nosso curso específico para PM Paraná, pessoal. Esse curso é de matemática e raciocínio lógico e ele está com dois bônus, pessoal. E esses bônus já vou falar para vocês, já vou adiantar aqui alguma coisinha para vocês. São apostilas comentadas de matemática e de raciocínio lógico que vão fazer toda a diferença na sua preparação. Além do curso teórico, você está levando dois bônus que são apostilas em PDF. E como eu falei, essas apostilas são comentadas e vai fazer toda a diferença na sua preparação. Se você está se preparando para esse concurso e você quer ter um resultado, você quer atingir aí um alto nível, cara, está aqui. A luz chegou. Beleza? Na descrição do vídeo tem o link desse curso. Tá? Então, se você está interessado, só clicar aqui que vai aparecer para você todas as informações, tudo o que nós oferecemos e o principal, o valor, o valor do seu investimento. Legal? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar ou através do nosso zap. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza? E para finalizar, a nossa mensagem. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Cara, essa mensagem ela me define porque nada para mim foi de graça. Para chegar onde nós chegamos, cara, foi muito doloroso. Muita luta, muita perseverança. Já chegamos a quase falir, quebrar, mas, cara, nos reinventamos, nunca perdemos a esperança e a mente, né, cara? Pensamento sempre positivo, né, que a gente ia virar o jogo e ia chegar lá. E chegamos, estamos aqui, aprovando vários alunos em diversos concursos, ou já aprovamos alunos para a PRF, já aprovamos alunos para a área da saúde, já aprovamos alunos para a área militar, ou enfim, cara, são diversos concursos e quando a gente recebe o depoimento, nisso não tem preço, realmente não tem preço e mostra de fato que estamos no caminho certo. Legal? Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal, um abraço.